Tem uma frase que eu adoro que é, se você não tem processo, o processo é você, ok? Uma empresa, ela é um conjunto de processos. Por que que é um conjunto de processos? Se você não tem, você como dono da empresa, se você não tem processos, você não consegue replicar aquilo que está na sua cabeça. Por que? As pessoas simplesmente não sabem exatamente o que fazer, porque você fica explicando em parte, não, não, isso aqui você faz assim, não, 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 não é assim não, isso aqui você faz assado. Não tem um processo que mostre todo, todo o funcionamento da máquina, da empresa. E aí, você, dono da empresa, você é o processo. Se você não tem processo, o processo é você. Só que, qual é o grande problema se você é o processo? Porque uma empresa funciona em processos, e você é esse processo. Então, o que acontece é que você não tira férias, o que acontece é que você não tem fim de semana, o que acontece é que você não, você não tem dia livre, você não tem, você não tem a noite, você não tem de marugá, você não tem filial, você não tem dia santo. Por que? Porque se você parar de trabalhar, a empresa também para. Porque você não tem um processo que faça a empresa funcionar, que as pessoas sabem exatamente o que fazer, e elas façam. Porque você é a pessoa que faz, e você é a pessoa que manda. Então, na verdade, você não tem uma empresa, você tem um emprego. Não é verdade? Porque se você para de trabalhar, você para de receber. Então, você tem um autoemprego. Você se deu um emprego para você mesmo. Então, a primeira coisa é, a tua empresa tem que ter processos. Se você não tem processo, o processo é você. E o que acontece se você não tem processo, e o processo é você? Você, o tempo todo, é o pilar de sustentação da empresa. Você não pode ficar doente, você não pode viajar, etc. Agora, talvez você me fale o seguinte, Conrado, eu já tentei implementar processo. Vamos falar de processo comercial, que é o nosso tema aqui. Já tentei, Conrado, já tentei. Eu já contratei vendedor bom, já contratei gente que veio com currículo, gente que já vendeu no meu concorrente até. Só que quando o cara chegou aqui, o cara não performou. Você sai da cadeira de vendedor, coloca uma outra pessoa nessa cadeira, a pessoa não performa, o que você faz? Você tira ela da cadeira de vendedor e volta para essa cadeira. Daqui a pouco você fala, não, contratei um cara bom. Esse cara, ele vende até gelo para esquimó. Aí você sai da cadeira de vendedor, coloca ele, ele não performa, seu faturamento começa a cair, você tira ele e volta a sentar na cadeira de vendedor. Mas se você está na cadeira de vendedor, sendo dono da empresa, você não está numa outra cadeira muito mais importante que a cadeira de gestor. Você não é gestor. Por quê? Você passa o seu tempo vendendo, entregando, pagando incêndio, resolvendo pepino, mas você não está na cadeira de gerir a empresa, de entender para onde que a empresa vai. Será que a gente vai pegar um público novo ou vai vender os mais produtos novos para o público que a gente já tem? Será que a gente vai expandir por franquia ou rede própria? Será que a gente vai fazer parceria com a academia aqui do lado? Ou é melhor a gente vender pelo Google? Sei lá. Ou seja, você não gere a empresa. Você não tem estratégia para fazer a empresa crescer e principalmente aumentar a margem. Guarda uma coisa, meu amigo, minha amiga, guarda uma coisa. Uma empresa não sobrevive de faturamento. Ou uma empresa sobrevive de lucro. No final do mês tem que sobrar dinheiro. E o acúmulo dessas sobras é que no final do ano paga os seus dividendos. Ninguém fica rico com o Prolabore. Nenhum dono de negócio, nenhuma dona de negócio fica rico com o Prolabore. Você fica rico com dividendos, isso é uma coisa. Com equity, mas isso aí é um outro tema, outra coisa que a gente vai falar. Mas você fica bem de vida com o Prolabore, não com o Prolabore. E se você está muito bem de vida com o Prolabore, talvez você esteja sangrando a empresa. E daí a empresa nunca cresce. É aquela história de dono pobre, empresa rica. Mas tem uns que é dono rico, empresa pobre. Então você fica rico com dividendos. Por que o processo é importante, principalmente o processo comercial, toda a máquina comercial é importante nesse cenário? Por causa do seguinte, se você não tem processo, o processo é você. Então você é o pilar de sustentação. Só que você é um, você só tem 24 horas, a semana só tem 7 dias. Ou seja, você tem um limite. Mas quando você tem um processo claro, você faz com que os teus colaboradores seguindo o processo, vamos falar aqui processo comercial, os teus vendedores seguindo o processo comercial, você se multiplique neles. Ou seja, você que era um, agora é 20. Agora você é 30. Porque todos seguem o processo que você começou. Só que como que você começa um processo que seja replicável para o teu time comercial? Quando você, ao invés de dar consultoria, você vende. Como assim, Corrado? Não entendi. Imagina o seguinte, digamos que você seja uma arquiteta. Você tem um escritório de arquitetura. Você estudou pra caramba. Você é 20 anos arquiteta. Há 20 anos você é arquiteta. Você conhece diversos materiais, diversas maneiras de fazer uma casa ficar incrível, gastando pouco. Você é uma sumidade, você é uma autoridade na área de arquitetura. Quando um cliente, um futuro cliente, senta na sua frente e você vai fazer a venda do seu serviço pra ele, você não faz uma venda. Você dá uma verdadeira consultoria pra ele. Você mostra o mundo, você mostra o universo. Você pega aqueles 20 anos de experiência que você tem com a arquitetura e coloca na mesa numa reunião de uma hora. Não tem como esse cara não comprar. Impossível. Esse cara chega e fala, meu Deus, isso é incrível. Você faz isso? Aí você fala, faço e eu quero comprar. É óbvio que ele vai comprar. Por quê? Porque você encantou aquele cara. Você pegou 20 anos de experiência e adaptou naquela conversa de uma hora. E você colocou 20 anos em uma hora. Não tem como esse cara não ficar encantado. E aí você contrata um vendedor. Por quê? Porque você não tá mais conseguindo vender e entregar. Porque você tá vendendo bem. Porque você é super técnica. Você entende muito desse assunto. Você encanta o cliente. Ele compra de você. Só que agora você tem que entregar. Você é a técnica também da entrega. Então, com isso, o que acontece? Você para de vender, porque não dá tempo, e começa a entregar. Só se você para de vender, o que acontece? O teu faturamento começa a cair. Porque você tá entregando. E aí você entra num ciclo que eu falo de tô rico, tô pobre. Não tenho nada. Abri o escritório agora, mudei pra uma cidade nova. Cara, sou muito boa arquiteta. E aí você começa a vender. Começa a vender. Você começa a encantar as pessoas. E aí você começa a aumentar o faturamento. Vários projetos são fechados. Só que chega num ponto que você tem que começar a entregar. E aí quando você entrega, você começa a vender menos. E aí daqui a pouco você tá entregando, 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 mas não fechou processo nenhum mais. Não fechou nenhum projeto mais. O que acontece? Você tá pobre. Só que você tá entregando. Aí terminam os projetos que você vendeu. Aí o que acontece? Agora você tá com um tempo pra vender. Aí você volta a vender. O que acontece? Você tá rica. Aí daqui a pouco você tem que entregar. Aí você não vende. Aí você tá pobre. Então você fica no ciclo do tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Entendeu? O tempo todo. Isso acontece com muita empresa. Quando é profissional liberal ainda, nossa senhora, acontece demais, demais, demais. Quando o dono é a pessoa que entrega, que apaga os incêndios, chega uma hora que você não consegue mais cuidar da venda porque você tem que cuidar da entrega. Você tem que cuidar dos clientes que agora você tem que cuidar dos clientes que agora você vendeu e aí você para de vender. É o ciclo do tô rico, tô pobre. Então, quando você dá consultoria, você encanta aquela pessoa, você coloca 20 anos de experiência na mesa numa reunião de uma hora, você vai vender. Você vai vender bem, inclusive. Só que existe um detalhe. Isso não é replicável. Um processo, ele tem que ser, a gente chama de CLERP, tá? É um acrônimo, CLERP. Ele tem que ser consistente, o C, né? Consistente. Ele tem que ser lucrativo, o L, lucrativo. Ou seja, o custo da venda tem que ser bem menor do que o ticket médio que o comprador comprou, né? Que ele deu para a empresa, a receita, daquela venda. Então, ele tem que ser consistente, ou seja, tem que funcionar o ano todo. Não adianta funcionar só no Natal, no Ano Novo, Dia das Crianças. Tem que ser consistente o ano todo, porque senão você vai ficar no ciclo do torrico topórico ao longo do ano. Você só vende em data comemorativa. Tem que ser lucrativo, tem que ser escalável. Ou seja, tem que ter mercado endereçável para você vender. Ele tem que ser, então, Clérp, né? C, L, E, R, replicável, que é o que a gente está falando aqui. Ele tem que ser replicável. Você tem que replicar para o seu time comercial. E ele tem que ser previsível, que é o P. Previsível significa, no mês que vem, a gente vai faturar mais ou menos 250, 220, talvez 270, por aí. A gente não vai faturar 50, mas também não vai faturar 2 milhões. Isso aí não tem como. Vai ser de 220 a 260, mais ou menos ali. Então, ele é previsível. Você sabe que vai sobrar um tanto de dinheiro. Você consegue ter metas. Você consegue colocar metas para o teu time. Por quê? Porque você sabe que a gente gera tantas oportunidades. A taxa de qualificação, porque não é todo mundo que é qualificado. Tem muito curioso. Sempre tem. A taxa de qualificação é 30%. Então, de 100 oportunidades para 30, eu realmente consigo vender. É ali que eu vou brigar. Desses 30, a minha taxa de conversão é, vou botar aí, 33%. Então, eu vendo para 10. Esses 10 me pagam um ticket médio de, sei lá, de 10 mil. Então, eu consigo fazer 100 mil. O meu custo é 70, vai sobrar 30 mil no final do mês. Talvez você consiga vender, não para 10, mas para 12. Talvez você consiga aumentar o ticket médio de 10 para 11, 12, 13 mil reais. Talvez você tenha diminuído um pouquinho o seu custo. Então, vai sobrar ali um valor, mas que mais ou menos você sabe quanto que é. Porque ele é previsível. Então, o processo tem que ser CLERP. Consistente, lucrativo, escalável, replicável e previsível. Se você dá consultoria, você já matou o replicável. Já matou o replicável, não é replicável. Então, você não pode dar consultoria quando você vai vender. Você, senão você vai virar o processo. Você vai continuar sendo o processo. Você tem que vender. Você vai falar, mas peraí, peraí, não entendi. Qual é a diferença entre vender e dar consultoria? Eu não estou vendendo quando eu dou consultoria? Não, você está dando consultoria. Vender é quando você se limita a falar o suficiente para fazer a venda, mas não passa do ponto em que um vendedor seu não vai conseguir replicar aquilo que você falou. Isso é vender. Quer dizer, você está aumentando o valor percebido do cliente. Lembra? Processo comercial é para aumentar o valor percebido para que a pessoa qualificada ache barato o seu produto ou serviço e daí ela compre. Ela fala, nossa, está barato, eu tenho o dinheiro, vou comprar. Então, você vai aumentando o valor percebido ao longo do processo comercial. Marketing, que atrai. Você atrai. Você, na verdade, escolhe, depois você encontra, depois você atrai, depois você aquece. Tem um vídeo meu falando disso. Depois, o comercial 1. Comercial 1 é onde você atende e faz a venda. Comercial 2 é onde você vende de novo. Então, todo esse processo aqui, ele vai aumentando o valor percebido. Quando você tem um processo ali na venda em si e você tem um script de vendas, por exemplo, você fala, ó, você tem que falar isso. Ou, pelo menos, um roteiro. Vendedor, primeiro você se apresenta. Olá, meu nome é Conrado, aqui da We Believe, que é o nome da minha empresa, e hoje sou eu que vou lhe atender. Olha como é que o processo já começa a ficar profissional, a venda em si ali. Ela fica profissional. Mas, deixa eu entender primeiro, o que que trouxe você até aqui? Só para eu entender, para saber se a gente realmente pode te ajudar. Saber se a gente realmente pode te ajudar. Eu não estou te vendendo ainda. Olha como é que aumentou o valor percebido. Caramba, eles são super profissionais. Guardo uma coisa, quanto mais profissional for o processo, quanto mais profissional for o processo, maior é o valor percebido e, logo, mais você vai conseguir cobrar sem diminuir taxa de conversão. Por quê? Porque o primeiro contato que um consumidor tem com a sua empresa é o conteúdo, inicialmente, muitas vezes, mas uma dada hora vai ser o quê? O próprio processo de vendas. Tudo que acontece aqui, primeiro é o conteúdo aqui no marketing, mas depois é o vendedor. Quanto mais profissional for o processo, quanto mais ele sentir que a empresa é uma empresa que segue um processo, ela é organizada, ela é profissional, ele atribui aquele profissionalismo que ele percebeu no próprio processo comercial ao processo de entrega da empresa. Então, ele passa a confiar mais na entrega, porque ele não sabe como é a sua entrega. Então, o teu consumidor, ele fica pegando alguns indícios, algumas pistas, para saber se a tua empresa realmente vai entregar ou não. E a primeira pista que você vai dar é no seu conteúdo, logo no início, lá no marketing, né? Só que a segunda pista, que é a mais palpável, é como o vendedor trata aquela pessoa. Se o vendedor trata aquela pessoa mal, não segue processo, o que acontece é que ele atribui aquela falta de organização na venda, ele pensa o seguinte, a empresa é assim, a empresa é desorganizada, a pessoa... O vendedor me tratou mal, imagina se eu vou comprar dessa empresa. Se antes de comprar é assim, imagina depois de comprar, deve ser uma bagunça aquilo lá. E aí, você destrói o valor percebido. E quando você destrói o valor percebido, aquilo que poderia ser barato agora ficou caro. Então, quando você tem um processo comercial, você aumenta o valor percebido pela simples profissionalização e organização percebida pelo cliente final de como você vende. E aí, ele pega aquela organização e fala, ah, a empresa é organizada. Ou seja, a entrega também vai ser organizada. Que legal! Então, eu estou lidando com uma empresa que vai entregar e que vai ser organizada nessa entrega. Quando você replica e todos os vendedores fazem a mesma coisa, falam a mesma coisa, você tem uma empresa não só organizada, que aumenta o valor percebido do cliente final, com o que faz com que ele até pague mais ou aumente a taxa de conversão. E além disso, você consegue ter um time comercial vendendo a sua solução, seja produto ou serviço. Mas desde que você, dono ou dona, quando começa a venda, você saiba que você não pode passar de um determinado ponto ali na conversa de vendas. Por quê? Porque se você passar daquele ponto, o teu vendedor não consegue mais replicar. Eu também vendo. Eu sou diretor comercial da empresa e eu vendo. Eu vendo. Por que é importante o diretor comercial vender? Porque departamento comercial é departamento altamente meritocrático. Não adianta você ser um pastinha, você ser um... O Caio Carneiro, que é uma pessoa muito querida, ele fala que aquele líder comercial com cheiro de ar-condicionado, que não tem a mão suja de graxa, é aquele cara que está ali na mesa dele falando vendam, aumentem... Ah, não, a meta não bateu a meta, mas ele não sabe exatamente o que tem que ser feito também. Então, numa empresa pequena ou média, uma empresa grande é diferente, porque tem um gerente comercial com um cara super competente, foi contratado a peso de ouro e tal, e etc. Ele vai lá e ele mostra como vender, ele vende também. Estou falando do dono, porque dono é acionista, é outro jogo. Estou falando de uma pequena e média. Então, numa pequena e média empresa, o líder comercial, a pessoa que está à frente do comercial, que pode ser um gerente, mas é principalmente o dono, o líder é o gerente, o dono é o diretor comercial. Você é dono, você é dona, você tem que ser o diretor, a diretora comercial. E você vende, só que você não dá consultoria, você vende, é diferente. Quando eu, que sou diretor comercial da minha empresa, vou vender, o que eu faço? Eu, eu, eu sei que eu sigo um script, eu tenho que seguir um script. O script que meu vendedor também segue. Porque algumas vezes eu gravo aquela, aquela venda, eu peço permissão, obviamente, ó, posso gravar para fim de treinamento e tudo? Videoconferência? Não, pode, tranquilo. Ok. Então eu gravo, e aí quando eu gravo aquela venda, aquilo vira, grava mesmo de vídeo, a gente tem muita venda em videoconferência, né? Aquela venda, ela vira uma aula para o meu vendedor. Mas se cada venda é diferente, aquilo não é aula. Aquilo é simplesmente eu mostrando o que eu sei. Aquilo não é aula. E a pessoa não vai aprender com aquela minha venda. Ela vai aprender o que eu acumulei durante 28 anos como empresário. Não vai, não tem como, não dá. Ou seja, eu tenho que me ater, eu poderia entregar muito mais para fazer aquela venda ser fechada, muito mais. Mas eu me atenho ao roteiro que o meu vendedor também consegue seguir. E tem vendas que eu gravo, eu estou gravando a venda, e aí manda a hora eu falar, quer saber? Vou fechar essa venda. E bum, pronto, acabou. Essa aí não valeu. Por quê? Porque eu entro em todo o meu conhecimento e dou uma consultoria para a pessoa para fechar aquela venda porque eu resolvi fechar a venda. Eu não quis correr o risco de não fechar aquela venda. Porque, obviamente, que quando eu coloco os meus 28 anos como empresário, cara, já ajudei dezenas de milhares de empresas, dezenas de milhares, e eu coloco tudo isso na mesa numa reunião de uma hora, é óbvio que a taxa de conversão vai subir, mas aquela venda não valeu. Eu nem entrego aquela venda para o treinamento do meu time comercial, porque não valeu. Então, para você não ser o processo, você tem que ter um processo replicável para que outra pessoa siga o processo. O teu time comercial siga o processo. Então, se você não tem processo, o processo é você. Se você dá consultoria na hora da venda, ao invés de fato ter um script, um roteiro, um processo replicável, você não vai conseguir ter um time comercial. Só que tem uma frase que eu gosto muito do João Adib, lá do CIMED, eu adoro, adoro aquele cara. Ele fala o seguinte, a empresa cresce no sonho do vendedor. A empresa cresce no sonho do vendedor. Ou seja, quando você faz com que o teu vendedor consiga, consiga, através de um processo que ele sabe que ele vai seguir, que ele consegue seguir, e que ele está vendo resultado em vendas e comissão para ele. Quando você faz com que o teu vendedor siga um processo que permita a ele a atingir os sonhos dele, a sua empresa vai crescer. Porque ele vai usar a sua plataforma, aquilo que você forneceu de contexto para ele, para ele alcançar o sonho dele, através da sua empresa. E aí, obviamente, que a sua empresa vai crescer. Mas se o vendedor chega na sua empresa, ele vê que é meio bagunçado, nem tem processo comercial. Algumas vezes, ele não tem nem consciência disso. Você tem que dar consciência para ele. Mas às vezes, ele não tem consciência. Você fala para ele, olha, a gente tem esse processo aqui. E ele segue e ele vê resultado. Porque bacana, eu vou cumprir o meu sonho aqui. Você, não, você não tem processo. Ele chega, ele fala, você tem que vender esse produto aqui. Tem que vender essa mesa, tem que vender esse celular aqui. Ele fala, ok, mas como é que eu vou vender esse negócio aqui? Aí, o que você dono fala? Ou esse serviço de arquitetura? Você tem que explicar o produto. O produto é assim, esse serviço de arquitetura, primeiro você vai ter uma reunião assim, depois você vai ter uma reunião assada, aí a gente vai ver o teu projeto, isso é explicação de produto. É como se eu estivesse explicando como que é um, sei lá, um restaurante. Ó, o restaurante é o seguinte, tem mesa, aí você senta, aí vem o garçom, aí o garçom pergunta se é o prato. Cara, mas isso não é uma venda. Isso é uma explicação do que acontece ao longo da venda. Ou seja, não, eu estou vendo uma calça, não, é a calça assim, a calça do tecido X, ela tem o tamanho Y, ela não ama... Isso não é uma venda, isso é uma explicação do produto. Então, muitas vezes, você, dono da empresa, você não ensina o seu vendedor a vender. Você ensina o seu vendedor a explicar o produto, ou o serviço. A explicação do produto ou serviço é uma parte da venda. Mas a venda não é aquilo ali. A venda é muito mais do que aquilo. Eu estou falando... Não estou falando do processo inteiro, não. Estou falando só do processo ali, da venda mesmo. Do vendedor tete a tete com o cliente e mostrando para ele por que ele deveria comprar o produto ou serviço. A venda mesmo, ali, a conversa do vendedor é muito maior do que explicar o produto. Explicar o produto é uma partezinha, minúscula, pequenininha. Você tem que convencer o caso de que aquele produto vai mudar a vida dele em algum aspecto. Isso tem a ver mais com ele do que com o produto. Quando você explica o produto, e é isso que muito dono de empresa ensina o vendedor a fazer, que é explicar o produto, aquilo não é uma venda. E é o que acontece? O vendedor não performa, você, dono, fala meu Deus, o vendedor não está performando, eu vou voltar para a venda. E aí você tira o vendedor da cadeira dele, de vendedor, e volta para aquela cadeira. Por quê? Porque você não ensinou ele a vender. Você ensinou ele a explicar o produto. Porque nem você sabe como se vende. Você sabe como dar consultoria. Aí é fácil vender. Mas o vendedor não tem essa capacidade. Então, para você não ser o processo, você tem que primeiro entender que você tem que ter uma venda replicável, e aí você se atém a um escopo na venda que você não pode passar em determinado ponto. Porque se passar do ponto, o teu vendedor não replica. só que aí você vai começar a perder venda. E você fala, peraí, peraí, eu não estou conseguindo vender. Eu vou passar do ponto. Você é que escolhe se vai passar do ponto ou não, e aí você recupera a venda. Você passa do ponto e dá consultoria para o seu quase cliente ali. E vai chegar uma hora que você vai ajustar esse processo replicável aqui. E aí, quando você conseguir fazer venda dentro do escopo de conversa, que você vê que aquilo é replicável, que qualquer vendedor treinado conseguiria fazer, aí sim você começa a ter o processo comercial ali na parte da venda muito mais eficiente. E aí sim você começa a treinar os vendedores para falar aquilo que você está falando. No nosso processo comercial, a venda em si, só para você entender como um exemplo, a gente primeiro tem um agendamento de uma ligação que a gente vende tickets altos, a gente estrutura o processo comercial de empresa. É um ticket alto isso. Então, o que a gente faz? Não é curso, é mão na massa, né? Então, a primeira coisa é uma ligação. Uma ligação de 10, 12, 15 minutos no máximo. E aquela ligação basicamente são perguntas. Perguntas para entender qual é a necessidade, qual é a dor ou qual é o desejo daquele cliente, até para a gente saber se ele é qualificado ou não, se de fato ele vai ser um cliente que quando a gente falar o preço lá na ponta, na outra reunião, que é uma reunião em videoconferência, ele de fato vai pagar ou não, porque ele pode não pagar, ele fala, não, não tem esse dinheiro. Então, a gente tem que qualificá-lo primeiro. A gente tem que descobrir qual é a dor, qual é a tua dor. Cara, a dor é que eu, por exemplo, eu estava fazendo uma venda agora para um cliente e ele falou o seguinte, Conrado, a dor é que a gente vende suprimentos corporativos, material de limpeza, suprimento corporativo. E a gente sofre muita concorrência porque a dor de margem baixa, a gente não está conseguindo performar direito porque a gente tem um custo fixo que impede que a gente consiga baixar tanto o preço, mas tem concorrente nosso que não passa a nota e tal, e etc. Primeira coisa, eu estava fazendo a venda, quando eu ouvi isso eu falei, eu sei qual é a solução, eu sei qual é a solução. Você não pode vender para qualquer um, você tem que vender para empresas que exijam nota, e etc. Então, você tem que segmentar público. Mas se eu falo isso, aquela venda não valeu para treinamento, a venda não valeu para treinamento, porque eu estou pegando a minha experiência e eu estou colocando na mesa. 28 anos de experiência como empresário e uma hora de reunião. Então, o meu processo é, nessa ligação, eu vou escutar as dores primeiro. Anota as dores no card daquele cliente lá no CRM. Então, eu anoto, eu estou lá, estou falando no telefone e estou lá no notebook, anotando, o tempo todo. Estou falando aqui, um headsetzinho e anotando, 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 legal. Depois que eu anoto tudo, eu qualifiquei, e qualificação geralmente é para o faturamento da empresa, eu qualifiquei. Depois disso, eu, só para dar um exemplo, o que é a qualificação para a gente? A empresa que fatura acima de 50 mil por mês, para a gente já está qualificada, porque ela consegue arcar com, começa a poder arcar com o investimento de, a implantação nossa de um processo comercial. Então, eu qualifiquei, depois disso, eu descobri qual é a dor, depois disso, eu falei, olha, a gente vai, eu consigo, a gente consegue sim te ajudar, a nossa empresa consegue te ajudar, a gente resolve, exatamente, esse problema, a gente tem um monte de clientes que a gente já resolveu esse problema, a gente tem 3 mil clientes nos últimos 4 anos, assim, um negócio absurdo, de implementação, não é curso, o curso foi mais de 60 mil, estou falando de implementação. daí, eu vou passar você para a próxima fase, a próxima fase é uma reunião de uma hora em que a gente vai explicar o programa. Esse é o processo, todos os vendedores seguem o mesmo processo, não tem mudança, e o script, obviamente, que ele é adaptado, dependendo da empresa, mas é o mesmo roteiro, tem uma ligação, a gente pega as dores da empresa para saber se a gente consegue ajudar ou não, se a gente consegue ajudar, a gente passa para uma outra fase, a outra fase é uma videoconferência, uma hora de reunião, em que todo o roteiro vai usar as respostas que a pessoa deu na ligação. Então, com isso, a gente se torna muito mais relevante para aquela pessoa. Ela olha e fala, caramba, é exatamente isso que eu precisava. Por quê? Porque a gente já sabe disso, a gente já perguntou aqui na ligação e depois vem a videoconferência. Então, todo o nosso processo é exatamente igual para todos os vendedores, todos os vendedores. Ou seja, o que acontece é que eu, quando eu estou no processo, eu sigo o roteiro e eu não fujo do roteiro e quando eu fujo, aquela reunião não valeu para fins de treinamento do meu time comercial, não valeu. Por quê? Porque eu dei consultoria, fechei a venda porque eu queria. Bom, acabou, tira, sai, não valeu. Mas, eu sempre me atenho ao roteiro. E aí, eu pego aquele roteiro e falo, olha, vendedores, é assim que vende, não da consultoria, é assim que vende. E daí, eles seguem e vendem. Eles falam, caramba, quando a gente faz isso, a gente consegue vender. Que bacana! Eu também tenho explicação do produto, obviamente tem que ter, mas não é só a explicação do produto, é um processo comercial. E daí ele vende. E quando ele vende, ele consegue trocar de carro. Eu tenho uma vendedora agora que comprou um carro zero, ela tinha um carro usado, comprou um carro zero. Pô, olha isso, cara. Já está planejando comprar um apartamento já. daqui a se eu juntar esse dinheiro aqui, daqui a um tempo eu consigo comprar meu imóvel. Tem uma outra vendedora que está juntando dinheiro para fazer a viagem. Lembra que eu falei do Adib? A empresa cresce no sonho do vendedor. Então, quando você consegue fazer isso, você consegue ter um processo de fato replicável, o CLERP, replicável, você consegue fazer com que o teu time comercial de fato performe e aí você deixa de ser o processo. Porque se você não tem processo, o processo é você. Quando você tem um processo que é replicável, que é consistente, lucrativo, etc., mas que é replicável, o teu time comercial começa a, de fato, performar e daí você pode, se você cria um processo replicável, você pode ter um vendedor com pode ter 100. Eles vão fazer exatamente a mesma coisa, vão vender e quanto mais vendedores você tem, mais vendas você faz porque você tem um processo que é completamente replicável e funciona na mão de vendedor que tem um determinado perfil. Tem o teu perfil de vendas também, não é qualquer pessoa. E é isso que faz a sua empresa crescer. E aí sim, você sai da cadeira de vendedor, você vai para a cadeira de gestor e aí com isso, a tua empresa consegue ter uma performance de resultado muito maior. Ok? Maravilha? Então, se você não tem processo, o processo é você. Guarda isso. Até o nosso próximo vídeo.